Olá, seguindo aqui o nosso curso de como se tornar um youtuber. Agora vamos ver o seguinte, como criar um nome para o seu canal. Então olha só, nesse momento você já está assim, com as ideias a mil, né? Pensando em o que você vai criar, os vídeos que você vai criar, o que você vai fazer, perfeito. Só que agora é o momento em que a gente vai criar o seu canal. Então você precisa ter um nome para o seu canal, tá? Se você vai trabalhar com games, então seria interessante você associar, por exemplo, o seu nome com a palavra games, seu apelido com a palavra games, né? Se você vai falar sobre maquiagem, você tem que fazer algo específico nesse sentido. E é claro, você vai mostrar os vídeos disso. Você não pode, por exemplo, fazer um canal com o nome de, sei lá, Cecília Maquiagens, Dicas Valiosas de Maquiagem, sei lá. E você falar sobre moda, né? O pessoal não vai visitar muito o seu canal, você precisa focar, tá? Então isso é muito importante, muito importante. Então o que é interessante? Nesse momento eu peço que você se afaste um pouco do computador, tá? Pense bastante. Anote, você pode anotar no papelzinho as coisas que identificam você no seu canal, sobre o que você vai falar, como eu acabei de citar aqui. Qual vai ser o tema que você vai trabalhar? Se você vai trabalhar em tons de crítica, você vai só dar dicas, você vai gravar videoaulas de programas, onde você vai usar só tela, você vai ser um professor, você vai ser um consultor, você vai ser uma referência, você vai ensinar, por exemplo, a jogar, você vai ensinar a fazer maquiagem, você só vai fazer paródias, só vai fazer piada. Então você precisa ter isso em mente. Anotar todas as ideias que você tem no papelzinho, porque depois que você implementar esse nome no seu canal, tá? Eu sei que é uma partezinha assim meio chata e tal, mas é importantíssimo, porque depois que você implementar, você vai focar naquele nome, você vai bater em cima desse nome, você vai, você vai, que nem assim, o YouTube. Pode ver que é um nome curto, bonito, né? Também pensa alguma coisa assim ou não, uma coisa muito longa, porque você vai bater em cima disso, você vai divulgar no seu Facebook, você vai divulgar no seu Instagram, você vai compartilhar sempre no YouTube, você vai sempre estar vinculando a esse nome, né? E esse nome vai ser ligado a você. Então tudo que você fizer vai estar vinculado a esse nome, ok? Então não adianta você sair das pressas, criar, vou criar agora aqui um nome e vai ser assim. Tipo, vai ser CID. Eu chamo CID de Nemo, mas todo mundo me chama de CID. Então vai ser CID, CID videoaulas, CID videoaulas, CID videoaulas, CID videoaulas, CID... Beleza, CID videoaulas é um termo genérico, né? Então eu posso fazer videoaulas de qualquer coisa, entendeu? Então CID videoaulas, posso ter videoaulas de games, de X avançado, de programação, de cozinha, qualquer coisa, porque é videoaula, né? Agora se eu colocar CID games, então eu vou falar de games. Vou dar dicas, ferramentas, mostrar o melhor computador, enfim. Eu posso aparecer, eu posso mostrar só a tela, ou não é verdade? Tá me entendendo? Então é isso que é. Existem programas hoje, se você pesquisar na internet ali, como criar um nome para o seu canal de YouTube, vai ter um monte de coisa em português, em inglês, em qualquer idioma aí, que você possa até pegar algumas instruções. Mas é importante isso, tá? E outra coisa, sempre uso uma palavrinha, sempre uso a palavra canal. Canal, 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 opa, não gosto do vídeo daqui. Canal cozinha melhor, canal games, games total. Sabe, também para dizer que é um canal do YouTube, não é uma fanpage, não é apenas um link, não é... Tá me entendendo? Então isso aqui também é importante você fazer, tá? E sempre pense o seguinte, ó, pense em quem está assistindo você. Sempre pense assim. Não pense como você está vendo, pense que todo mundo vai visitar o seu canal. Quem vai procurar o seu canal, ele às vezes... O nome do seu canal é muito importante, né? Porque às vezes tu pode atrair muito público com um nome legal. E tu pode não atrair um público para o teu canal, que pode ser um canal fantástico, maravilhoso, com um conteúdo muito bom, mas pelo nome do canal às vezes não é atrativo. Não sabe na hora de pesquisar lá em cima, lá no YouTube, né? Então não acaba não aparecendo muito. Eu vou colocar aqui para você ver aqui, ó. Vamos lá, eu gosto de mostrar o negócio. Youtube.com.br .br Então, ah, eu quero aqui... Se eu colocar a palavra games aqui, por exemplo, ó. Nossa, cara, games é genérico, né? Então aqui, ó, gamesedu, gamessoftplays, gamepront, gamesacademy. Então vem 500 nomes, né? Ó. Ó, então todos... Claro que a palavra games, nos negócios de busca, ó, Authentic Games, né? Tá muito... A palavra games é legal porque tudo que tiver games, ele busca aqui no YouTube. Você sabe disso, né? Agora se eu colocar aqui, ó. Aprendendo a cozinhar. Vocês notaram que eu gosto de cozinhar, né? Realmente eu cozinho muito bem, eu gosto de cozinhar. Aqui em casa sou eu quem faça boia, como você disse. Ó. Então tá aqui, ó. Então tudo aqui que tem cozinha, cozinhar, cozinha, ele vai buscar. Sabe? Então tem que colocar o nome assim. O nome é tipo assim, alguma coisa no meio que tem a ver com o seu conteúdo. E quando alguém for buscar, ele vai aparecer também, tá? E outra coisa, eu uso nomes genéricos, né? Cozinhar, games, dicas, moda, maquiagem, sabe? Uma coisa assim genérica que quando você pesquisar, ele vai aparecer também, ok? Então olha só. E aí o seguinte, olha. Se você procurar aqui, nós temos dicas de nomes. Tu pode, tipo, seed, seed games. Cozinhando com seed, sabe? Faça moda com seed. Algumas coisas assim, sabe? Tu vai colocando nome genérico com o seu nome junto, se você quer bater em cima do seu nome. Claro, senão tu pode só, dicas de cozinha, tu pode colocar um outro nome que não tem a ver com você. Certo? Tem gente que não usa nem a sua aparência, tá? Então tu pode colocar alguma coisa com o seu nome e usar. E usar o quê? Usar a sua imagem, como tem aqui, ó. O pessoal gosta de aparecer bastante, né? Então depende o seu perfil aí, tá? Mas é importante você cuidar disso aí, então. Beleza? Então, ó, escolha com calma. Não tenha pressa. Não tenha pressa, ok? Isso é fundamental em tudo. Tudo que envolve informática aqui, tecnologia. Se você fizer com pressa, pode acabar saindo mal feito, digamos assim, tá? Claro, se você já tem o nome há muito tempo na cabeça, Ah, meu nome vai ser esse aqui, tá? E pronto. Beleza, tá? Tenha confiança em si, mas se você não tem, não te preocupe. Como eu disse, afaste. Tipo eu aqui, ó. Tô tomando um chimarrão, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu não me levanto sem tomar um chimarrão, não tomo café. Tô tomando um mato, uma água quente aqui, um chimarrão. Fazendo as coisas com calma, como sempre, tá? É assim que funciona. Você não pode ter pressa pra esse tipo de coisa. Às vezes o sucesso vai depender disso, tá? Então, busque, pesquise, como eu falei, faça, coloque nomes no papel. Que nem quando você crie uma assinatura, né? Você crie uma assinatura sua ali, você faz. Pensa em mil e uma hipóteses e coloca no papel, tá? Se você não crie, você vai criar um dia uma assinatura aí com o seu nome. Que é a sua identidade, digamos assim, né? Pra ninguém falsificar. Então, também, você tem que criar alguma coisa assim, ó. E outra, né, pessoal? Sai dos clichês, né? Você pode colocar ali, por exemplo, nomes que já existem 500. Só vão ser só mais um. Tem que ser um nomezinho assim legal, inovador, tá? Que tenha a ver com vocês, com o conteúdo que vocês estão falando. Volta a falar, tá? E que daqui a pouco tenha ali, por exemplo, o nome de vocês, o apelido de vocês, sabe? Alguma coisinha ligada a você, se você quiser, ok? Então, é isso aí. Agora, então, na próxima aula, vamos ver como criar, então, a sua logo. A logo para o seu canal, beleza?